Não vai adiantar de nada, né, a gente ter ganhado os jogos, ter feito uma campanha de 100% de aproveitamento e não chegar à final. Então, temos que coroar aí essa trajetória, não somente vencendo a semifinal, mas também ganhando a Taça Guanabara. Eu acho que isso com certeza vai fechar com chave de ouro um grande trabalho que a gente iniciou aí e está conseguindo manter.